Bom, vamos lá, gente. A gente vai começar o... Eu acho que já dá pra liberar a Iceborne agora, né? Bom, vamos conversar aqui com o mano irascível da quinta. Acho que com ele a gente vai pra Iceborne, então. É claro que eu sabia que você iria aparecer. Tem cheiro de água emocionante no ar. Você e sua assistente estão seguindo esse rastro. Ficamos sabendo de uma legiana que foi avistada na Floresta Ancestral. É a primeira vez que vemos um desses fora dos planaltos. Parece interessante, tem alguma coisa acontecendo naquela floresta. Posso ter um jantar aqui na água aleatória. Fale com o irascível da quinta e vá para a Floresta Ancestral pra começar Monster Hunter World Iceborne. Vamos pra floresta. Hum, eu acho que lá que a gente vai ver... Ah, eu vou jogar a expansão. Mas eu vou deixar... Meio claro quando começar a expansão de que... Não é o ideal fazer isso, né? Tanto que eu vou fazer um vídeo... Ó, fica de cima. Fica de cima do trailer. check-selego com o. Tem tanto que eu vou deixar aqui. Tanto que eu conseguiria... Tanto que eu vou deixar de surto neste caso. Onde eles estão vestindo? O que é isso? Não. O que é isso? 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 É muito perigoso continuar. O que é isso? Nós devemos reunir. Vocês dois, dentro. Temos que nos juntar aos outros. Voltem para dentro. Nós vamos encontrar um lugar para o navio de lander. Temos que nos juntar. Temos que nos juntar. Oh, wow. Oh, wow. Fazia tempo que eu não vi essa cena, viu? Oh, olha só essa neve. E ela está frio. Nós não podemos ficar fora desse frio. Agora parou, né? Eita, mano. O frio pode realmente cortar em sua stamina. É o momento perfeito para um... Para eu não tomar aquele debuff de gelo lá contra ele. De resto... É isso. Não fiz a armadura do Jagras ainda, não. Eu vou fazer pelo menos essa primeira quest. Só para ver as opcionais que ela me libera. Eu vou olhar para o site de lander. Você segura a área, parceiro. É? Porque dependendo das outras opcionais que ela me liberar, talvez... É mais jogo a gente fazer... Puts, já comecei. Esquecendo um detalhe importante. A gente perdeu alguns segundos preciosos aí para a nossa aposta. Não podia ter esquecido de pegar a bebida quente, mano. Eita. Bora, 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 bora. Tem que achar os rastros rápido, velho. Não deu tempo, hein? Não deu tempo, hein? Não... Não tem tempo, né? Achei que ele ia bater na árvore. Ae garoto, agora é a hora de atacá-los! Ae garoto, agora é a hora! Preciso recuperar minha vida urgentemente! Filho da mãe! Morri, não! Correu! Ele não para quieto, né mano? Pra gente abrir a ferida nele! Abrindo as costas aqui! Comprei! Se tivesse mais pedrinha aqui por perto, acho que tem, né? Cadê? Acho que dá pra jogar ali na parede mais uma vez. Ah, a gente perde muita mobilidade na neve. É tipo... Ele tá cansadaço, né? Vai, 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 vai! Aê, garoto! Cai de novo, cai de novo! Boa, garoto! Aí, deu um daninho bom agora, hein? Deixa ele doidão. Tchau! 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 Ai, hora ruim! Ai, hora ruim! Sai de perto! Capstool perfurante eu acho que quebra Esses negocinhos dele, né Vai gritar e vai correr Safado Tem pedra aqui, ó Acho que não vai dar, deu? Não, deixa Ai, cai, 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 cai Cai, bicho Olha só, velho Vem pra cá, mano A criatura não vai vir, velho Você tá de brincadeira comigo Olha lá, velho, faltava um hit, mano Tá de brinques Eu encontrei um bom lugar de atingir Vamos ver Vamos voltar Cara, brincadeira, velho 15 minutos e 18 segundos Fala se não foi sacanagem isso aí, mano 18 segundinhos, mano De diferença aí pela Nossa aposta Pô A gente só não conseguiu por conta dos rastros, né Que a gente pegou lá no início Foi o tempo perdido da bebida quente e dos rastros aí, mano Basicamente Muito bonita essas cutscenes, cara Minha personagem tá lindona com essa roupa de neve Olha, que coisa mais linda Oi, eles estão aqui Acho que eles nos veem Ei Ei Nice work Base is coming along A Legiana, eles estão aqui? Sim, nós encontramos os traços deles. Não tem que me enxergar. Precisamos fazer essa investigação. Para agora, vamos nos campos de base e correndo. Assemble a mesa de consola. Precisamos conversar as coisas. Sim, senhor. Excitante! Está frio. A Celiana é muito foda, mano. Beleza, então... Vamos ver ali se liberou alguma missão nova no quadro. Missão opcional, né? Se tiver liberado o Pukai. Olha, liberou uma porrada. Problemas do novo mundo. O Pukai, vou caçar ele. A gente tentar fazer o... Switch Axe do Pukai. Preciso de uma Build Master Rank. Uh, gente, velho. Como é que chama? Pila... Negócio sedativa? Cápsula sedativa, né? A gente fez um monte, mas esqueci de pôr no inventário. Acho que eu vou fazer umas armadilhas. Pior que eu estou com pouco item. Tem... Para gastar aqui. Para o Telo Fulgar, né? Eu tenho ele. A melhoria, eu tenho material. Não tenho para fazer ele direto, ó. Hum, que maravilha, cara. 600 de veneno. Ó. Porra, agora sim, cara. Agora vamos ver a arma aqui. A armadura, né? Se o Pukai tem alguma coisa decente aqui. Cara, eu quero duas partes dessa armadura aqui. Vamos atrás desse Grácio, Grácio. Onde será que eu tenho Grácio? Caraca, velho. Tem que ser no Master Rink. Refloramentos rochosos. Refloramentos rochosos, ó. Aquela quest lá que eu estava fazendo, já tem. Só não lembro. Abundância de refloramentos rochosos. Onde que tem bastante minério aqui? Caraca, sacanagem, velho. Tem dois minérios aqui. Deixa eu ver aqui. Se vai dar para pegar. Ah, deu para pegar. Aê, Puri Cristal. Vem, 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 vem. Ah, que cagada. Maravilha, velho. Eu acho que a Capcom poderia fazer isso, mano. Fica mais interessante. Ó. Veio, será? Oh, maravilha, velho. Mais um. Eu acho que deixaria a Galência e o Marmo mais interessante do que ela é, cara. Esse modo Omni que eles criaram. Deixa o cara jogar do jeito que ele quiser. Não fica tão preocupado se ela é Pure, se ela é normal, se ela é Long. Acho que está bom, mano. Dois Puri Cristal já está ótimo. Para começar. Para começar está bom. Tercido Astral. Vigoroso de Monstro. Puri Cristal. Pô, vai dar para fazer as duas. Que maravilha. Aí, garoto. Aumenta as chances de um cadáver ser deixado. Aumenta bastante as chances. Ah, tá. Tá, é melhor pôr três níveis isso mesmo. Ah. Cadê a etimologista? Vocês já usaram esse aqui alguma vez na vida de vocês, mano? Ou já tinham visto usar? Ou sabiam para que ela existia, pelo menos? Se não sabiam, vão descobrir agora. Ó, eu já tenho ali, ó. Uma calça que dá dois níveis. Pronto. Chifrotau é aquele bizurão, não é? Cara, o que é isso? Cara, o que é isso? Minha sogra é flaminhosa. Minha sogra é flaminhosa. Ela veio para cá assistir aqui em casa ontem. Zuei demais. É, só veio a essência de monstro e... Isso aí não, hein? Bora retornar. Cara, eu acho que eu posso pegar esse capacete com exploração aqui. Se eu pegar esse capacete com exploração, mano. Ó. Aí eu meto nele uma joia aqui, ó. De olho crítico. Aí a gente já fica com a build mais ou menos como tá. Olho crítico no talo. Exploração de fraqueza no talo. O problema é resolvido. Certo? Agora eu posso fazer o que eu quiser. Com... Só com essa aqui, ó. Posso fazer o que eu quiser com esse braço aqui. Colô na floresta ancestral. Onde que esse bicho vai nascer, velho? O do Garon, não sei. Tem que ver, mas... Mas aqui já resolve o nosso problema. Vai ficar perfeito. Pra início de jogo. E no Rise, ela ainda tá mais apelona. Tem uns ataques agora que te ajudam a... A não tomar dano, né? Que dá uma certa defesa pra arma. Uns segundinhos de invulnerabilidade, né? Na verdade. Porra! Com esse colô aqui, talvez eu consiga meter tampões na build, velho. Rapaz, do céu! Rapaz, do céu! O que é isso que eu tenho que fazer? Resistência, atordoamento. Deixa eu ver aqui. Deporço de vida. É, é isso mesmo. Não tem muito mais o que fazer agora, não. Investiguei a fronteira glacial. Ah, a gente vai chegar ali perto e vai dar a cena do bambalho, né? Vai explodir a... Quer ver? Pow! É completamente bloqueado. O que fez isso? O que fez isso? Não, não, não. E eu vou zerar o jogo Acho que sem usar manto Praticamente não estou usando manto, né? Manto de Aquele manto de impacto Manto de impacto é uma rocha firme, né? Vem cá, Bambaro Eu queria te jogar na parede, mano Para de ficar se afastando Vem cá, vem Ele vai se afastar É um malandro, cara Lá vem o danado Com a árvore dele Oxi Tá se matando sozinho aí, né? Vai fatar de sem manto? Rapaz Vai fatar de sem manto é tenso, hein? Mas é possível Vai ficar Vamos lá Vamos lá Tchau O único mato que eu tô usando é esse aqui ó, Camouflage, só pra conseguir Afiar de boa mesmo Monta, 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 ele vai deixando Monta, 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 monta Monta, 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 monta Monta, 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 mont tá difícil jogar ele na parede aí mano agora vai tava na hora já né mano tivesse mais uma pedra aqui talvez dá para jogar de novo ai vem cá mano Tem um Biotodes aqui enchendo o saco Pegou ainda Ai, nossa, mas foi por um triz, velho Passei ali de baixo Bora cair, bicho, bora cair Acho que já tá na hora dele capturar, será que não? Bicho, apanhou pra caramba, velho Bicho, apanhou pra caramba Será que vai? Olha só, falei que tava na hora de capturar, mano É porque a gente não tem informação dele ainda, né? Como as primeiras caçadas, a gente não tem a caveirinha pra ter certeza Mas, pô, pelo tanto que eu já tinha batido nele Eu tinha certeza Que tava perto Ou que já tava na hora Pô, nessa caçada foi bem mais eficiente do que a anterior, hein, velho Bem mais Olha aí, nove minutos, cara Foi um ótimo tempo Fatal e sem manta é complicadinho Mas dá pra fazer também Se você colocar Se você colocar Fumaça na hora de usar Aquela paradinha pra tirar Aquela paradinha pra tirar Estou esperando por nós 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 Quem sabe, quais segredos Essa terra tem em troca para nós E se você gostar ou não Vamos descobrir Então, eu vou voltar para a Estera Sério? Sério? Alguém precisa ficar e olhar para a Estera Então, eu pensei Mas, essa hora Você pode tomar a frente Eu? Vamos Não é para mim As longas que você está aqui Tudo vai ficar bem, certo? Além disso, pedindo alguém Para ser um comandante Não fazê-los um Talvez assim Mas, esse lugar Precisa de um líder forte Para guiar-los Eles vão precisar Você aqui Para guiar-los Sim, senhor Nós vamos precisar Você também Muito top Mais fácil Pegar do barrote Aqui, ó Desde que eu saiba Como é que pega Esse osso grosso Deixa eu ver aqui Osso grosso Pegar Qual o melhor lugar Para pegar os ossos Que vocês lembram aí Floresta Sestral Um lugar que tem mais ossos Em abundância Em pilha de ossos Como é que eu vou lá Do outro lado mesmo Aqui, né Um lugar como é que eu vou lá Foi rápido, né? Mais rápido que eu imaginava. Sei. Vou pegar essa daqui por enquanto. Se pá, resistência a veneno. Compensa, né, mano? Bicha chata. Compensa sacrificar aqui, ó. Bicha chata.